Nothing more for you De audiência Que está aqui cobrindo Esse evento maravilhoso Júlio Tonzinho Tonzinho é a cor Jogou bola Nunca nem sei jogar bola Esse aqui também nunca jogou nada É meu artilheiro Meu artilheiro Meu artilheiro Não, ele é o cara Chamou para o time dele lá Perdemos, mas ganhamos Eu continuo aqui Aniversário do meu amigo Alex Força Jovem Grande liderança em Vazagrado E principalmente aqui no bairro Mapim Fez uma festa bacana aqui Para toda a comunidade Todo mundo comendo, bebendo E quem veio para o Estigial também É outra grande liderança Daquela região do Pedra 90 Páscoa Ramos Estudial do meu querido Baiano Vem aqui para o Estigial Grande Alex, né Baiano? É, Oliveira É um trabalho muito bonito Que é chama comunitário E Alex Força Jovem Nós não podíamos deixar Dessa grande liderança Aqui no Mapim, Alex E no seu aniversário E todo o bairro Prestigiando o seu evento Isso é importante O tanto que você é carinhoso Com as pessoas E as pessoas Retornam com essa felicidade Te dando esse calor No dia do seu aniversário Então é uma força jovem Que surge aqui Dentro da Vazagrande Uma força jovem Junto, trabalhando Para esse povo incansável A força jovem Aqui nessa região Nenê do Cartório Também Que é uma grande liderança Supreta de vereador Tem uma votação expressiva E veio aqui Prestigiar o nosso Caro comandante Que representa o Botelho Em toda essa região Opa, é uma satisfação enorme Estar aqui Prestigiando Ser grande amigo Teve o prazer De conhecer Esse grande A pessoa Grande no tamanho E grande no coração Também O Alex Muitos amigos reuniram Dominguinho, né? Todo mundo conhece Aqui Um cara que representa O Lambadão Em Mato Grosso E veio aqui Prestigiar o Alex Dar um abraço nele É um prazer imenso Estar participando Do programa Do meu amigo João de Oliveira Esse programa Que é líder de audiência Então, eu estou participando Aqui Com o maior prazer Do aniversário Do meu amigo Alex Força jovem Exatamente É um prazer Estar aqui Marcando presença E eu continuo aqui O lado do André Que é o subsecretário Urbano de Vazagrande E veio aqui Prestar essa homenagem Mandar abraçar O seu amigo Alex Do Mapim Força jovem E também mandar um abraço Para o rapaziada Que curte o seu trabalho Né, meu amigo? Com certeza O Alex É muito amigo nosso Liderança forte Aqui no Mapim A gente está Nosso grupo Fortalecendo A cidade de Vazagrande Junto com o Botelho Então, é um prestígio enorme Estar aqui Acompanhando esse evento Maravilhoso Está aqui prestigiando Também o seu amigo Alex Né, amiga? Com certeza, né? Festa de milhões Nosso amigo Alex Exatamente Deixa uma mensagem De parabéns para ele Alex Sejam para você Muitas felicidades Muitas Muitas saúde Muitas paz Tudo de melhor na sua vida Aniversário do meu amigo E parceiro Alex Força jovem Potência aqui na Vazagrande Alex, que bacana Sua festa lotada Bombando Isso demonstra A liderança que você é Aqui na Vazagrande E pode ter perdido O seu cunhado Que é o grande Com certeza, João Não poderia deixar De fazer meu aniversário Aqui Junto com a minha comunidade O mais importante É eu estar do lado Do bairro Mapim Que é a minha paixão Onde eu me sinto bem Confortável em casa Quero no mais Agradecer a cada um Que passou por aqui Você Que está comigo Desde o show do Raça Negra Hoje aqui Prestigiando meu aniversário Eu estou muito feliz Depois que nós perdemos O grande Arnaldo Aqui no Bambi Você que tomando Em toda a região Parabéns Já estamos preparando O próximo ano Para dar continuidade Em todas as ações Do Arnaldo Nós vamos abraçar A festa da terceira idade Vamos abraçar O Natal Solidário A festa das crianças Para dar continuidade Porque o Arnaldo Era meu cunhado Meu amigo Companheiro E nós tínhamos uma dupla E deu certo Deus escolheu levar ele primeiro E eu vou dar continuidade E amanhã, João Pode ser meu filho Pode ser o filho do Arnaldo Que vai dar continuidade Nesse trabalho maravilhoso Aqui em Vazia Grande Grande Alex Força Jovem Comandante Aqui na região do Bambi Aqui na Vazia Grande Esse é o cara Para você